Seja salmista também, aconselho a vocês Seja salmista também, fala a mim! Seja salmista e crer, colares no coração Seja salmista e crer, existe uma solução A certeza de ter, escolhido o que convém É se agradecer, e se menospreza ninguém Aconselho a você, que seja salmista também Aconselho a você, que seja salmista também